Olá amigos, se o Diego Rock parece o herói do Assassin's Creed, eu não vou mentir pra vocês. Quando eu olho pro Bernardo Piquister, eu penso, esse aí é o ursinho Poo, cara. Não só ele é muito corajoso, como eu estava totalmente, sabe, decepcionado, não vou mentir pra vocês novamente, com os católicos do nosso país. Totalmente decepcionado. Quem acompanha meu canal desde o início sabe. Esse Bernardo surgiu assim como um enfiado, cara, de Deus mesmo, sem maldade. O catolicismo do nosso país estava podre, podre, nojento. E aí você tentava falar sobre, os caras já se ofendiam. Vestia carapuça, falava, não, o que é isso? O catolicismo é puro, é 100% bom, é honesto, é justo, é o sistema perfeito, a igreja católica é infalível. Ah, meu amigo. E era muito fácil ver essas pessoas criticando outras instituições, outras religiões, né. E aí surge o Bernardo Piquister dando uma tapa tão forte na cara dos católicos. Tão forte que o YouTube nunca mais foi o mesmo. Eu falo isso pra vocês, nunca mais foi o mesmo. O cara mudou tudo, ó. Porque o que ele fez? Em vez de tentar limpar o Brasil, em vez de tentar limpar a rua dos outros, em vez de falar do movimento X, do movimento Y, o que o Bernardo Piquister fez? Foi limpar a casa dele. Falou, não, peraí, tem muita gente nojenta. Opa, sem se revoltar. Os cachorros estão revoltados, a energia é ruim. Mas é muita gente má, cara, que tem nesse país. Junto com gente como Lula, uns padres aí safados. Gente corrupta, pedófila. O pior tipo possível de ser humano. E aí você tentava atacar alguém desses. Hum, tinha os Minions. Defender. Não, que absurdo que você tá falando aí. Não, igreja católica. Aí aparece o Bernardo, cara. E foi Hadouken. Foi chute na nuca. E aí da noite pro dia os católicos todos ficaram do lado dele. Falaram, meu Deus, grande Bernardo Piquister. Falou a real. Por quê? Porque eles estavam com medo. Você acha que é fácil você ir lá e falar contra a CNBB? Aí tem uns malucos atrás de você agora. Você mexeu num ninho de vespeiro. Tem que ser o ursinho pro mesmo, mano. O cara corajoso. É o corajoso do grupo. Foi lá e meteu a mão na cara deles mesmo. Falou, vocês são vagabundos. Vocês são pilantras. Vocês são safados. Corruptos. Bandidos. E piores coisas até, desde assassinos. Não se enganem. O comunismo, ele não vai entrar só nos lugares óbvios. Ele não tá lá só na Rede Globo. Eles entram nas escolas. Entram no nosso sistema de saúde. Muito importante notar isso. Quase pouco. Quase ninguém fala sobre isso. Aí quem fala tá achado de conspiracionista. Mas eles estão no nosso sistema de saúde também. Entram em todas as religiões. Mas não é só no catolicismo. Entram em todas. Todas. Não sobra um, cara. Os católicos até não estão em Umbanda, irmão. E aí. Um herói aparece. Os católicos. Limpando a casa. Mostrando o que realmente deve ser feito. O que ele acredita. Não é o que os bandidos acreditam. Não esqueçam que nós temos que limpar o nosso ambiente primeiro. Nós temos que limpar nossas casas. E aí nós pensamos em mudar outras coisas. Antes de pensar em mudar o país. Eu tô pensando que eu tenho que mudar São Paulo. Antes de mudar o São Paulo. Eu tô pensando que eu tenho que mudar o município de São Paulo. Meu bairro. Minha casa. Eu mesmo. Então assim. Eu gostaria. Nessa série eu falo sobre canais da direita. E eu não vi a hora de falar do Bernardo Piquista. Já pensando. Como que eu vou ter que tratar desse assunto. Um católico anti-católicos corruptos. Porra mano. Sensacional. Era a peça que faltava pra mim nesse YouTube. Juro pra vocês. Porra. Faltava um cara desse. E aí ele aparece assim. E o sucesso dele já explica. Por quê. Em pouco tempo. É só você não ser hipócrita. O que que adianta. Imagina. Os católicos tudo fedidos mano. Achei de corruptos. NNPB do lado do Lula. Aí você vai criticar os caras. Não. Não pode criticar. Não. Primeiro que vocês deveriam ter criticado. Tá aí o Bernardo. Alguém teve que aparecer. E tomar o palanque. E retomar o microfone na mão. E falar. Não. Pera aí. Esses caras não me representam. Tá. Deixar isso bem claro. Ótimo. Feliz agora. Aí agora de repente ninguém mais critica o Enzo. É porque. É o que eu tava falando. A porra da corrupção. Toda instituição é corrupta. Não são as pessoas que sortam corruptos. É a instituição. Quando ela se torna grande e poderosa demais. Quando ela passa a ter o controle. Por exemplo. Da política. No vídeo anterior eu falo sobre a máfia dos deputados. Quantos ali não são eleitos por esses corruptos da CNBB. É político. Fazendo campanha. É. Padre fazendo político. É. Campanha pra político. Olha que confuso. Você não já vê mais quem é quem. Safados. E Bernardo Piquista. Cara. Você tem meu total respeito. Meu total apoio. Seu canal cresça. E que sua estrada de ouro nunca acabe. Até a próxima. Continue dizendo aos canais da direita aí. Essa série não vai acabar. Até a próxima. Tchau. Tchau.